Olá, eu sou o professor Rodrigo Jales do Serviço de Imagem do Hospital da Mulher da Unicamp. Veja essa mamografia de uma paciente por volta dos 40 anos. Ela tem um carcinoma do tal invasivo do quadrante superolateral da mama direita. Os achados mamográficos foram esse nódulo irregular, hiperdenso e espiculado e nifonodos axilares atípicos por estar aumentados ou hiperdenso. Ela foi tratada com mastectomia direita, com reconstrução com prótese e simetrização à esquerda. Essa é a primeira mamografia de segmento na mama esquerda, realizada cerca de um ano após o início do tratamento. Apenas a mama esquerda foi exposta, pois não há indicação de realizar a mamografia na mama reconstruída à direita. Chama atenção nas duas incidências, médio lateral brícola e crânio caudal, essas áreas de espessamento cutâneo bem mais intenso do que o habitual em uma simetrização. Veja aqui os quadrantes inferiores e a região periareolar. E aqui na incidência crânio caudal, região periareolar e o terço posterior dos quadrantes mediais. Veja comparando com a mamografia anterior, a redução importante do volume, a distorção do parênquima residual e o surgimento do que parece ser esse espessamento cutâneo nos quadrantes inferiores e na região periareolar. Mesmo achado nas incidências crânio caudais, esquerdas, anterior à cirurgia e atual, espessamento cutâneo periareolar e aparentemente limitado aos quadrantes mediais. Veja aqui, não vejo nada nos quadrantes laterais. A não identificação de um achado no terço posterior dos quadrantes laterais pode ser devido ao posicionamento crânio caudal, pois ele prioriza a região retrogranular dos quadrantes mediais. Eu pedi para examinar a paciente, pois esse espessamento nessa intensidade não é frequente e poderia ser, pelo menos, facilmente justificado pela dobra de pele num posicionamento inadequado. Mas essa é a paciente. Veja que realmente a cicatriz da simetrização à esquerda, com o T invertido e o reposicionamento do CAP, veja que a cicatriz realmente se estende além do habitual, principalmente aqui nos quadrantes mediais, mas acomete também os quadrantes laterais. Veja que o processo cicatricial em alguns pontos, principalmente aqui, esboça a formação de nódulos, o que sugere o diagnóstico de uma queloide. Eu repeti ambas as incidências, médio lateral, oblíquo e crânio caudal, dessa vez com o marcador de cicatriz linear e radiopaco posicionado sobre a cicatriz. Veja a correlação indiscutível do achado clínico, marcado aqui na médio lateral e na crânio caudal, e perceba a dificuldade que a incidência crânio caudal tem de avaliar o terço posterior dos quadrantes laterais, mesmo se realizada com a técnica adequada. Sim, entenda, se for preciso avaliar melhor o terço posterior dos quadrantes laterais pela incidência crânio caudal, utilizamos a incidência complementar crânio caudal estendida. O nome estendido se refere à extensão da exposição à região posterior dos quadrantes laterais. Veja então aqui os achados típicos da queloide numa mamoplastia. Por esse vídeo era isso, um abraço e até o próximo.